Olha, uma das coisas que eu mais escuto é, quando eu falo que eu sou personal organizer, as pessoas falam, ah, entendi, então você é tipo uma arrumadeira de luxo? Eu sou Priscila Saboia, personal organizer, e hoje tô aqui pra falar pra você como eu descobri que eu não era apenas uma arrumadeira de luxo. Sabe, quando eu entrei nessa profissão, quando eu resolvi ser personal organizer, eu achei que realmente ia ser tudo muito simples. Eu já era organizada desde pequena, né, pra mim, aliás, fazer curso era uma coisa boba, era uma coisa somente pra ter certificado. E aí eu achava que por ser organizada, por ter a minha casa organizada, por saber fazer isso em casa, que seria muito simples chegar na casa de alguém e simplesmente replicar aquilo. Eu vou até a casa da pessoa, organizo tudo e saio com um belo cheque na mão. Ah, leia do engano. E olha que engano maravilhoso. Porque se fosse só isso, talvez eu tivesse desistido mais uma vez, como eu fiz em todos os meus últimos empregos que eu tive antes de ser personal organizer. Sabe, eu acho que o trabalho ia ficar muito simples, não ia ter motivação pra continuar. E daqui a pouco eu ia enjoar, ia querer fazer outra coisa. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Mas o que me motivou a continuar cada dia a mais foi que eu comecei a descobrir, a partir do meu primeiro, segundo trabalho, eu vi que tinha uma coisa diferente. Eu vi que não era só aquilo. Eu vi que não era só organizar coisas. Não era só organizar a casa. No fundo, a gente tava organizando os sentimentos das pessoas. No fundo, eu entendi que a gente tava organizando as pessoas. E as pessoas são diferentes, né? Cada semana eu tô numa casa diferente. Então é uma família diferente, uma história diferente. Você tem que adaptar as técnicas que você aprende de organização e tudo mais, a cada família daquelas. E cada uma se adapta a um tipo de produto, cada uma se adapta a um tipo de técnica, cada uma vai manter de uma forma diferente. E a transformação que a gente consegue fazer no final desse trabalho, de ver aquele sorriso no rosto, de ver que a pessoa realmente mudou da água pro vinho, isso é que faz eu continuar na profissão. A partir daí, eu entendi que era um trabalho também muito psicológico. E comecei a estudar cada vez mais. E aí, aquela minha teoria de que curso era uma besteira, foi por água abaixo. Então hoje, quando eu escuto alguém dizer pra mim assim, Ah, personal organizer, acho que eu sei o que você faz, você é uma armadeira de luxo. Olha, eu tenho um imenso prazer de sentar e praticamente dar uma aula de organização pra pessoa. De sentar e explicar pra ela e poder partilhar com ela o que faz uma personal organizer de verdade. E como eu posso mudar a vida das pessoas através da organização. E eu quero falar com você como a organização pode transformar a sua casa, a sua família e até mesmo virar uma profissão. Por isso eu te convido a participar da Semana da Organização. De 9 a 17 de janeiro. 100% grátis e 100% online. Aqui no vídeo você vai ver um link, tá? E também ao redor desse vídeo, em algum texto, tem um link pra você se inscrever. Entra lá, coloca o seu e-mail, que eu vou começar a te enviar algumas pitadinhas, alguns vídeos como esse e a gente se encontra de 9 a 17 na Semana da Organização. Pra falar sobre isso e sobre muito mais. Tá bom? Te espero lá, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.